Você quer viver da música? Me dá um minutinho da sua atenção. Olha que dicas incríveis que esses artistas independentes deram pra gente aqui na Music Cave. O novo artista hoje tem que saber muito bem manusear as mídias. Tem que ter essa preocupação. Você tem que estar sempre postando coisa porque senão você vai ficar pra trás. As pessoas não vão... Você não vai ficar em evidência na timeline das pessoas. Eu mandei no Twitter pro Vicente Dionófrio. Ah, se ele vê, viu. Se ele não vê, não viu, né? Cara, ele viu, divulgou, curtiu e marcou todos os atores da série. Aí veio a Deborah N. Wall, veio a atriz da Electra. Só o ator do Demolidor que não, porque ele não tem rede social. Eu acho que desde quando as mídias sociais tomaram essa proporção que elas tomaram, eu vejo que facilitou muito a vida dos artistas independentes. Se votar, se eu tenho que falar se eu chegasse pra balada de 15 anos, falasse, pô, mano, honra isso às referências, velho. Tipo, não vai no hype, não, sabe? Tipo, óbvio que o hype é legal, mas, tipo, não fica preso nisso, assim. Sim. Eu acho que é muito importante. Legal, né? A Music Cave é um canal onde a gente entrevista artistas independentes, como vocês. E eles contam pra gente as dificuldades, as experiências e um monte de dicas sobre a carreira que eles estão construindo. Quer saber mais? Todas as quartas-feiras, às 20 horas, tem vídeo novo. Se inscreve, ativa o sininho e vem pra Music Cave. A gente tá esperando vocês. 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 O que é isso?